O vídeo de hoje é um vídeo para pessoas que estão começando ou mesmo que estão com alguns problemas Para farmar na arena ou mesmo para jogar, se você tem 100 reais para gastar na carta que você se propõe para jogar Esse vídeo não é para você, então imagine que este é um vídeo budget, um deck barato para aquele que está começando a farmar na arena Ou mesmo está se disponibilizando a testar coisas novas para upar os próprios decks Então se você não tem um Elder Gargarote da vida, um Croxa ou mesmo um grande ciclo, nada desse tipo não é a sua prioridade, este vídeo é para você Esse deck é um deck budget, mas não é uma invenção minha Se você quiser mais informações sobre os decks que eu vou mostrar no canal, você pode ir direto à fonte A minha fonte é o SGTM, que é um streamer dos Estados Unidos, que é muito bom fazendo deck decks E fazendo vídeos de decks que as pessoas têm interesse de ver ou de jogar com eles Então, tipo, vai ter aqui na descrição do canal o link direto para o vídeo original Se você, como eu, só gosta das coisas em português BR, que você curte o canal Porque está em português, está na sua língua, continue curtindo o canal E nós vamos ter três vídeos para entreter você durante essa semana O vídeo de hoje começa com duas cartas importantes para a mecânica do deck O Lutar Juntos é uma dessas cartas e a outra carta é uma unicamente Aí você também vai ter no contexto que as duas cartas trabalham com a vantagem de não ter o uso de humanos ou não humanos trabalhando juntos É um conceito do deck, pois o deck só tem humanos e criaturas que não são humanas Então, tipo, toda a ajuda que as cartas vão propor são para esse tipo de deck Assim como a próxima carta, o Matador de Gigantes O Matador de Gigantes é uma carta vantajosa para o começo de jogo Para travar cartas que causariam problema E no final de jogo ela mata os... os cards que realmente causam problemas Como uma Lobsterisk Beast causando dano final Ou mesmo um... 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 um gigante... esmaga ossos Que tá causando problemas, tipo, atacando todo turno É... a próxima carta já tem outras finalidades Nós estamos meio Eldraine e Coria Porque os motivos que são cartas pouco aproveitadas desse formato Para essa rotação Aí a... a Advali Tactics Vem para fechar essas cartas que são... por ser... é... aventuras São muito boas e, tipo, cair no contexto de budget Muito boa para ser usada A... próxima carta é uma fecha curva Ela tem a parte Sorcerer que é muito boa Que vai dar simplesmente... mais um... mais um... mais um... Para o... mais dois e mais um Para o... para uma criatura Na parte aventura E é uma... um... um... consistente com Fly Para ser usada para ataques finais Aí... vem também a Wish of the Fallen Que é uma... uma... um... um Spirit Warrior Ela também, tipo, vem com Boast Que é uma habilidade de Calderon Que gera uma fichina, né? Tipo, ela já vem agregando valor na parte budget Porque é uma carta barata E com um efeito bom Assim como a Cryon Spirit Que quando você faz a sua segunda magia Que não é difícil Porque o deck é budget E ele tem uma curvinha baixa Você fazer duas magias no turno Não é impossível Aí vem também a Jubilante Sky Blonder Que é uma... humana wizard Ela tem Fly Aí as criaturas que você controla com... As criaturas com Fly que você controla Custam dois a menos para serem baixadas Ela trola a curva do deck Então, tipo, torna algumas cartas do deck mais usáveis Aí vem o... é... Session Maid Halbrigg Que é um Man Warrior Aí você descarta ele E uma criatura... você pode descartar ele da sua mão E uma criatura bem indestrutível naquele turno Fechando a parte budget do deck Tem o... Loft of the Nail É... você pode pagar o custo dele de nega de anula E o seu oponente tem que pagar um para não anular a carta que você está anulando Se você controlar uma voadora Que tem vários voadores no deck Esse custo vai para 4 Então, tipo, se ele não pagar 4 Anula Aí vem a... questão, tipo, também do deck Ser todo casadinho naquilo que ele se propõe O Strategy of Insignart É um encantamento com... Que dá mais um, mais um E Life Link para a criatura encantada E se ela causar dano de combate Você tem o... bônus de comprar um card Aí tem a parte complicada do deck A... parte de correção de curva Ficou por conta do... Energate Pathway Aquele campo raro Que... de um lado ele é branco Do outro ele é azul Por quê? Você vai utilizar de 4 cocas dele Seria a carta mais cara do deck Porque, tipo, como você viu Todas as cartas são budget E tem uma curva baixa Mas elas precisam exatamente estar no turno Que elas entram Para elas fazerem efeito Então, tipo, se a curva não estiver correta Com a quantidade de... É... De ilhas De... De... De planícies O deck provavelmente não vai funcionar E essa carta entra corrigindo justamente Esse defeito do deck Porque ela vai entrar exatamente no que você precisa É... Essa foi a primeira parte do... Do nosso... Da nossa brincadeira com o deck's budget Espero que vocês gostem Espero que vocês continuem curtindo A nossa parte de monetarização É... Essa vai ser um de 3 Então, tipo, teremos 3 decks Do... Que o SGTM postou Quem não curtir, tipo, o deck A brincadeira Pode ir direto no site do SGTM Ele explana melhor E ele tem demonstrações dos decks Que são melhores que as minhas Mas pra quem curtiu o vídeo Não deixe de... É... Compartilhar com os amigos E explicar O... Por que desse deck Dessa forma Obrigado a todos vocês